Fala aí rapaziada, mais uma live aqui do vovô marujo hein, olha você que já vai chegando, já vai deixando aquele like, vai frescando mesmo, vai metendo dentro desse porra desse botão aí, certo, bora começar aqui uma partida ranqueada aqui macho, daqui a pouco vai ter sala personalizada, hoje tem sala hein, oi o vovô vai fazer uma salinha, e é isso aí, vamo simbora, eita que o pingue ta meio bravo, que conversa é essa homem, não era pra ta assim, eh, eita, pera lá, bora deixa só eu vou ver os negocinho aqui, bora eu vou vou, vamo bora, eu já morri, vamo bora rapaziada, bora ali você que acabou de chegar ai, vamo deixa o like hein, não esquece, vou voltar por aqui mesmo, brabo no mundo, eita já tem um cabra bem aqui ó, eita o meu dedo escapa, mas rapaz, não tá errado alguma coisa aqui, tá errado alguma coisa, ave maria, não pode, mas quando já, ah sim rapaz, não é estranha, eu dei pra mim eu dei um capa de 200 nessa bosta, calma homem, calma homem, aqui também apareceu também que eu dei capa, mas não prestou não, e cara ficou com quase a vida completa, calma homem, calma, não chama palavrão não pelo amor de deus, oi, o que que você quer, vambora lá, vambora lá, vambora lá, vambora lá, vambora ver se a cara tem uma diminuída mais no ping aí, tá, faz vovô, vai fazer uma reclamação depois que ele tá desistindo, um pit lag lá, que, diz que baixa o ping do cabra, agora ficou, foi mais ruim, que conversa é essa homem, pelo amor de deus, não é isso rapaz, cadê os cabra, cadê os cabra, vambora, vambora já derrubaram um aqui, ai, 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 tem uns cabra aqui, deixa eu logo finalizar isso aqui também, eu quero essa vecto dele aqui, que eu não tenho uma arma de ruxo, vambora, vambora atrás dos cabra, lá vai, roubou marujo, correu atrás do cara aqui, bicho é bom de capa, ai, recaí, é com o homem, tá muito ruim no grupo do tiro, foi rapaz, o cabra é brabo, tem pistolinho, tá com uma roupa do power hand, pô, é rapaz, power hand branco, vamo simbora rapaziada, vamo simbora rapaziada, vamo simbora rapaziada, é verdade, o cara matou o squad inteiro e tem muita dinheiro, só a capa, é, o cabra é brabo, é brabo homem, pera lá, vai arrumar por ele aqui, ai, 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 vambora, 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 Como isso? O cara tá me atirando daqui Ele tá abocando pito Ei, tem dois comigo aqui já Arrimaria Vamos lá, vamos lá Vamos engolir esses cabras Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha esse gelo Olha esse gelo Cabra aqui que não morreu Tomara que ele tem alguma Arma de ruxa aqui Rapaz, ele tem uma tombe, ó Já ganhemos, já ganhemos macho É isso aí, hein Vambora, não dá Não dá confiança desses cabras safados não Tava o gaiato, né Agora vambora Engolir ele Pronto Tá Fala Ai, ai Rurrou o marujo por aqui Já aproveita, cadê? Vambora, bota cara, bota Cadê? Atira, filha o barulho não derrubo mas também finaliza aqui os cabras tem um aí rapaz eu caí dentro da minha bola aqui homem vem a carro bota o gelo isso ai isso ai ave maria o pal mestrado salvou aqui meio brabo pera ai pera ai pera ai vai no celeiro só um só um só um no celeiro vambora celeirista o cabra tava virada era boa até aqui ó ah tu tá pra cá né pera lá já morreu fala ai silvana pereira salve minha preta tudo bem com você seja bem vindo ai a live do vovô hein é isso ai vovô rapidinho encarecidamente ai com você vai lá e dá uma compartilhada e chama rapaziada aqui pra gente daqui a pouquinho tem sala personalizada hein pra brincar com os inscritos ai aquela brincadeirazinha saudável que tem uns cabras que são meio ignorantes né mas vambora lá cadê ave maria já é égua eu nem saí de dentro da casa o cabra já tava me dando dano que é isso ah derrubei um aqui derrubei outro também ah finalizei o outro rapaz tem um cabra aqui em cima pera lá égua agora que eu já me amar rapaz cadê o gelo hum dos não consegui pegar dois gelos rapaz será que eu vou rodar uma brincadinha de a w não vou lá vou lá vou lá dá uma brincadinha com a w m aqui vou deixar com as armas boas aqui mas quem não tiver opa cara minha rambão também é e aí eu vou dar uma pelada ali não sou de tá subindo ali naquele negócio não mas eu vou dar uma subida lá ah o panela já tá lá já égua ah vocês estão de a w m também né pera lá de rambão não outro cabra ali e aí a maria tira a roupa derrubei um aqui meio na merda mas derrubei e aí e aí já tô indo eita acho que tá perferendo o tiro desse homem cadê ele que eu ainda não enxerguei bota a cara fita uma égua levanta aí vambora desceu desceu é aquele vermelhinho lá rapaz pronto é que eu nem brinquei tô bem vou tentar fazer trazer mais gente deixa o like tropa é isso aí rapaziada é isso aí hein é e e e e é só matei 4 homem Hummm, olha só, vovô aqui tá em live agora neste exato momento, esse aqui é o velho Marujo FF, se quiser se inscrever aí no canal já pra participar da live também, vai lá aí pãozinho meu filho, tudo bem macho? Olha só, o nome, olha só, o nome do canal é velho Marujo FF, vai lá Alfa, se inscreve aí, deixa o like e compartilha hein, bora lá, já volto, vai lá, vai lá, vou, vou, vou esperar aqui Ah rapaz, pera lá, tem que, tem que ligar o aluminhamento aqui ainda, olha só como vai mudar aí o negócio, pera aí que isso não encandia demais Pronto, acho que já deu uma melhorada agora, não deu? Agora rapaz, vovô tá com aluminhamento bom Ah o jogador já tá na outra equipe Vambora, é isso aí, essa aqui é a live do vovô Marujo Gamer, vovô Marujo FF, né, vovô Marujo Gamer, era o nome antigo do canal Vambora, simbora Ô pãozinho, tu não vai falar nada não macho Ei Ei homem Quem diabo é esse aqui cara Conheço não, tem que Calma aí, calma aí Marujo Fala aí, MI09130 Diabo Serraque é Vou ver aqui Dá uma olhada aqui no Coisa aí, fala aí Alfa macho Salve Tá salvado meu preto, tá salvado hein Salvado, salvado Vambora simbora Cadê o novo? Calma aí Marujo, calma aí Marujo Marujo Ah, fale Olha aqui Deixa eu dar uma olhada aqui na No modo ranqueado aqui desse cabra Hum, no solo ele tá com 30% Mano, como é que é o nome do seu canal? É velho Marujo FF Aqui o bicho tá com 18% É, me escrevi e mandei mensagem no chat Beleza meu preto, tá certo E aí atlas meu preto macho, tu apareceu Beleza Beleza, começa aí Alfa Começa a parada Pra nós dar uma brincadinha aí no session Roteado Deixa o seu like e se inscreve no canal Marujo É, então pronto é nóis hein Só baixa um pouquinho aí o volume da live Que é pra não ficar dando retorno Certo? Sim É isso aí Você que vai chegando agora aí Já vai deixando aquele likezão maruto Vambora Agora vai hein Rapaziada Vocês já ouviram falar naquele tal de zit lag Que é pra diminuir o ping do jogo Cumba Marujo Olha você que não é inscrito no canal Te inscreve agora Deixa aí Ativa o sininho das notificações Deixa o like Compartilha com os amigos Hein? Certo? Tem uns cabra aqui já Vê se eu pego por aqui se eu não tomar um tiro Os cara passaram tudo pra cá Tô sem, tô sem visão Lá vai uns correndo Lá vai, lá vai Ai Ai, 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 ai Morri, 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 morri Lá vai, lá vai, lá vai Vai, lá vai, lá vai Sai do meio Deixa eu gilar um kit aqui, homem Armaria Os homens são bravos Cadê? Bora, bora Deixa eu gilar só mais um kit, macho Ai, coração do vovô tá meio baqueado Cadê? Tem uns cabra trocando aqui Ah, tu tá aqui, né? Ah, tu tá aqui, né? É, então Tiramos no coco, cabra safado Tu, 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 tu Pestei tefão, homem Não tô dizendo Vambora lá, rapaziada Você que não conhece vovô marujo agora Não conhece ainda, conheço agora Esse aqui é o véio mais capô do Free Fire, hein? Olha aí o Alpha Tamo aqui num CS ranqueado aqui com Alpha Com Atras e com Pãozinho Pãozinho é da minha guilda Olha, vai ter uns cabra correndo aqui pra esquerda Vem um aqui comigo aqui, ô Pãozinho Vem aqui pela esquerda comigo, meu filho Vem Ai, já tomei um cabra de desert, homem Eita que os cabra são bravos, hein? Ah não, marujo Vou te vingar, hein, vou te vingar, hein, bomzinho Hummm Olha, os homens são bons Levanta ele aí, ó E na escada um É verdade Tem que ficar pegando Clicou Clica no cabra Ele tá levantando, mete bala Tá lá embaixo, tá lá embaixo Rela kit, Alfa Mas rapaz, aí onde tu tá relando kit, tá meio brabo aí, Alfa Cuidado Ah não, segui com ele Tu rôrou, distribuiu os likes Vambora compartilhar aqui Cadê o WhatsApp Web Que é pra mim fazer o compartilhamento aqui, homem O cara tá onde? Tá lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Tinha que ele tava lá em cima dos meus dois Ele foi pro outro lado agora O homem tão brabo, não vai perder não, hein Dois nós contra um dele, ai Hummm, o homem tá com uma Cadê? Bota o fé no Atos O Atos é o cabra que resolve o negócio Olha aí, rapaz Que vergonha na cara, cabra safado Tirar assim, né, 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 meu filho, né, assim que é bagunçado o negócio não Mas rapaz Eu vou levar uma AUG Ei, Atras, compra uma arma de ruxo aí pra mim, Atras Cadê o Atras? Aqui, aqui, ó Dropar uma munição Pronto, meu filho, agora vai Deixa eu só comprar um gelinho aqui, que só dá um gelo mesmo Ah, agora não Dropei Cadê não? Já tem já Ah, eu vou pegar então Tá aqui Vambora, meu filho, vambora, vambora, vambora Calma, pãozinho, calma, pãozinho, venha cá, venha Eu vou lhe ajudar Pronto Dei muito dano no cabra lá, mas Rapaz, os homens são baludos, olha Pera lá, corri lá um kit aqui também, que faz, eu morro, macho Ego Vambora lá, vambora lá que o vovô tá jogando aqui, tá compartilhando ao mesmo tempo que o negócio tá brabo, hein Cadê os cabra? Ah, tem um lá na barra Ai Hum, vem a cá, pãozinho, me levante, meu filho Pelo amor de Deus, eu não tenho mais kit não Também não Não Ai, eu caí Desce aqui, pãozinho, desce aqui, pãozinho Mas rapaz, eu tô demais agoniado, ó Demais agoniado Tem um cabra por aqui com nós Pera cá, venha Pera cá, venha Mas é burro um homem desse, meu amigo Ah, mas eu vou te esperar pra caramba, eu Pera lá Pera lá Ai, eu tô cercado Eu tô cercado, meu filhozinho Eu não consigo sair Por que que não tá pulando a janela? Ai, humm Se eu encostar no gás eu morro Ai, caí pro gás Mas rapaz, tá ruim o negócio, ó Passei final, só marcou Tem alguém na esquerda Ai, derrubaram o alfa O cabra vai morrer pro gás Ele não sobe mais não Hummm, olha o ato Ainda mandou um emote É homem, vamos lá, que o horror que eu tô fazendo foi nada rapaz Pera lá, eu vou levar uma alfa Não quero ninguém chegando perto de mim não E um capo também, né Olha o cabra aí Vamos embora, vamos embora, vamos embora Eita, que apelamento é esse aí, macho Duas, duas bichas dessas Ah, é, agora ainda é Olha que a subida ainda e lascou-se Meu ping tá em 650 aí, Itaúmi Que viagem foi essa minha? Cadê? Baixa, ping, pelo amor de Deus, ó Por que que o ping do jogo tá subindo desse jeito, macho? Eu não entendo, a internet tá boa Mas o ping tá uma moléstia Rapaziada Vamos lá, 300 lá vai, me age Ai, calabia Rapaz, eu acho que eu derrubbei um aqui Rapa Bora, 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 bora Ah, rapaz, eu tenho que ir pra cima da boia, macho Double kill Só já tem um, macho Vou nem me bater muito não Rapaz, eu já relei dois kits aqui, não sobe o life Eu tô na escada, não sei Eu tô na escada, não sei Os pouzes matou Eu tô na escada, é que eu saio lá Sim, eu tô na escada Eu tô na escada Eu tô na escada, não sei Jove TV chama rapaziada agora vamos dar aqui a oportunidade para outros dos inscritos aqui jogar ele também tá vamo bora simbora cadê os homens vamo já chamar mas rapaz venha pra cá mas que conversa a pediram pra julgar ai não fica solo fica solo não pãozinho tu já brincou macho vamo aqui dar uma oportunidade aqui pros outros pronto já ta feita já veio só falta os wabs cadê os wabs macho vocês pedem pra chamar vocês pois é vamo bora lá nos 4 eita rapaziada já temos mais um pessoalzinho ai a qualidade da live ta melhor hoje fala ai pessoal nos comentários ai o que que vocês estão achando olha ai maloca rapaz vamo bora simbora vocês olharam ai a qualidade da live meu filho ta bacana pois é cara eu não to entendendo eita davi andrade mark manda salve pro atras salve atras meu preto não precisa flotar não homem vovô vai ver sim pode ficar tranquilo rapaz rapaz tu sabe eu comprei o tal de zik de lag eu comprei o tal de zik de lag aqui botei pra rodar ficou pior pior do que já era não de zik de lag aqui botei pra rodar não entendi não oh rapaz será que está pérrimo hoje pérrimo manda salve pro ruan o melhor dos melhores e fala ai ruan meu preto rapaz chegou por aqui salve ai pro ruan preto velho macho lá devera ir olha o nome desse segundo lugar ai no jimbleman ai do lado ai oh alfemario que tem só espaço quem é esse diabo ai só que ta louca monstro do hack tem um menino vamo bora simbora lá pra fora rapaziada que que vocês diz ruan gostava o melhor dos melhores é né ruan já chegou aqui oh não vai eita cadê eu já apertei pra pular e não pula vamo bora rapaziada vamo bora vamo bora vamo bora vamo bora vamo um salve ai pro coffee macola que ta aqui no squad agora neste exato momento o homem é um mito o homem é um mito é uma 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 brabeza monstra o rapaz é uma um desgraça no squad pelo amor de deus salve maria olha você que ainda não perdeu o seu ponto hoje cola aqui no squad que mais perde ponto na ranqueada hein é nois é isso ai não perca tempo a hora é agora eita rapaz peguei uma um vamo bora simbora vamo bora lá é ruan não esquece de te escrever ai não hein homem por incrível que pareça o ping ta baixo rapaz aqui pra mim ta alto rapaziada ainda oh de que que realidade alternativa é essa que que o ping do 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 da papa e o nosso tarrão cala a boca cala a boca ei 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 o joab derroba meu silenciador filho de uma égua bora 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 não to dizendo é um é um é um bistar bistar fino olha hummm fil da mesma mãe não cabra safado ah não ou não não tem conversa não não tem conversa não rapaz deixa o meu deixa o meu silenciador mãe o que conversa não pega não miséria. Tem 12 nova aqui ó. Ei, cadê as mochilão? Cadê as mochilão? Eu queria mas era uma AUG, olha. A AUG tá muito ao porra. MP5 que a tributada aqui ó. Onde, onde? AUGzinha, 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 cadê você? Eu vim aqui só pra te ar. Olha você que não é inscrito no canal, inscreve agora, ative o sininho das notificações, deixa o like e compartilha com os amigos. Lá no canal Games Popul de Diversão, faz isso. Faz isso tudo só que lá. Rapaz, mas rapaz. Rapaz, se vocês não sabem ler ali ó, o número um tá, o YPJTV ó, tamo junto é nóis. Capa, capa. Agora virou canal de divulgamento, só pra divulgar o canal dos outros. E eu mesmo, como é que fica? Tu pôde? Não, mano. Aqui tem uma atentada dando uma luz, pode dar em. Me leva. Pode dar que ele gosta. Mas rapaz, você me respeita, mas tá um cabra safado, muito safado ó. Tem uma K928 tributada aqui ó, tem que dizer assim. Marcado meu patrão, está marcado aqui pra cima cara. Não tem como jogar. Não tem como jogar. Mota aí bicho. Feio um. Não, rapaz. Vou jogar e diver... Ei, ei, ei squad. Vou jogar e diver... Ei, ei, ei squad. Se for fazer raiva pra esses bichos. Isso, faça. Rapaz, vc é muito desgamento, tá né bicho? Dá uma raiva quando o cara pega a tia, o cara pega o bode ou entra no coração. Ele dá um tiro. Eu vou deixar um tiro. Joab já me vejou. É verdade. Não, vou deixar aqui ó. Dropei palma aqui ó. Cadê? Cadê palma? Cadê? Cadê palma? Cadê? 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 Tá aí na tua porta pô, tá vendo hein? Aí mesmo. Tô. Aí mesmo. Deixa a palma aqui, não. Aqui ó, família aqui Joab. Tá vendo aqui? Ei, vc, vc, vc vira uma AUG por aí? Não, não, não. Eu queria uma AUGzinha. Eu queria uma AUGzinha. Eu queria uma AUGzinha. Eu não quero não, Bart não, cara. Que a Bart é o seguinte, é buiado na festa, entendeu? Então é melhor que a gente dê uma chance assim pros outros pra play. É, tem que ser humilde. É, tem que ser humilde na ranqueada, homem. Eita. Vou pegar um gelo. Tem mochila 2 aqui quem não tem mochila 2. Rapaz, eu acabei de achar o meu primeiro gel ó. Eu tô com um pra doar com alguém aqui ó. Humilde, o homem é humilde. Muito humilde. É verdade. É verdade. Tá todo mundo com gel já, pô. Eu tô com coisa que é o meu petface. E esse não sei o que lá TV aí, tá moco ele? É o Joab. É o Narciso TV, pô. É o Narciso TV, rapaz. Olha, tem uma MP5 tributada aqui, que a bicha é braba. Olha um colete 3 jogado aqui, não é ruim não. Aqui não leva aquele MP3, ó. Vai acabar tudo aqui ó. Caralho, pô. Oxe, eu vim atirando. Tô atirando no drone. Tô atirando no drone. Vim atirando no drone. Vambora, vambora, rapaziada. Rapaz, eu acho que vai ter cabra aqui. Tá lá, tá lá e vem, rapaziada. Só bora, então. Vambora que o drone parou aqui, deve ter algum cabra safado por aqui por perto. Vambora, rapaziada. Rapaz, eu tenho que equipar a Palombra de novo, ó. A Palombra. É. Tô com 245 munição de SMG na VSS. Pra quê? Isso aqui na hora. Colete 3 aqui, ó. Colete 3 aqui, ó. Bora, rapaziada. Vambora, rapaziada. Eu vou, eu vou, eu vou postar vídeo de um, de um jogo novo que, que lançou, é. Qual é o jogo? Colete 3, ó. Elite, Elite Fire, ué. Black Elite, alguma coisa assim. Elite Fire. Bacana jogo. O servidor brasileiro lançou hoje. Vai? Rapaz. Vou aproveitar, né. Vou mandar uma mensagem aqui rapidinho. Black, Black Elite, parece. Eu mandei o link no grupo lá do, do download dele. Só dá pra baixar ele, ele por, por APK. É, o que? É, jogo de tiro. É, jogo de tiro. É, estilo, estilo crossfire. Não tem crossfire? O crossfire? Vai que o bicho fica raipadão. Ele vai ficar, eu tenho certeza, que o jogo bom daquele. Ó, tem o cara pino aqui, ó. Ó, a AUG aqui, Junho. Que tu queria, Junho? Cadê, meu filho? Minha cara, eu tô chegando, tô chegando atrás dessa AUG aí. Tenha duas. Não, não, me dá um AUG aí, homem. Para com isso, rapaz. Pô, foi a hora que eu tô pedindo a AUG. A desumildade da miséria, mano. Ei, ei, vocês tão tudo com gelo aí. Eu tô com dois aqui. Eu tenho, eu tenho três. Três reais. Eu só tenho oito. A ave, mania. Não vai te fascina. Oi, Joab, tu é tão meu amigo, meu irmão, que eu mais gosto de todos os irmãos que tem nos... Ó, tem carro no drop. Tem carro no drop. Marquei. Tá, tá. Karma, Karma, Karma. Em cima também. Calma aí, homem. Calma aí, homem. Tem carro, tem carro, tem carro, tem carro, tem carro. Tá onde? Tu deitou no drop? Tem gelo na preda, tem gelo na preda, tem gelo na preda. Ave Maria, tu é doido. Eu vou derrar, matar o cão, miséria. Tem uns cabra. Pera lá, cabra safado. Cadê? Tá onde? Não, não tô vendo, não. Eita, tá aqui o parceiro. Eu não me deu. 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 Ai, 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 ai. Mas, rapaz. Bora, bora. Mas, rapaz, o cabra chegou de 2, velho. Mas, rapaz, homem. Nossa senhora, velho. 12 e 9 não tinha tudo nada mais nesse jogo. Que diabo é isso aqui? Manda salve pro Juan. Melhor dos melhores. Fala aí, Juan, meu preto, rapaz. Chegou por aqui. Salve aí pro Juan. Preto, velho, macho. Esse lado é berurica. Tipo, seja. Ó o nome dele. Eu quis fugir do lugar aí, ó. Eu não lembro. Eita. Ai, que botão. Jogadilo. Caralho, esse cara não me enruziou. Isso aí são. Isso aí são. Isso aí é cunhado. Olha aí, rapaz. Eu digo que eu fui pular lá pra cima. O cara me meia minha barulhida. Vai jogar uma granada bugada aí dentro aí. Pelo amor de Deus. Morreu uma louca pra granada bugada. Hello Kitty. Lá vem o cara descendo o morro. Pelo amor de Deus. Se acalma, homem. Ave Maria. Dá uma travada aqui, homem, ó. Ai. Pega. Rapaz, eu acho muita sacanagem. É uma falta de vergonha na cara. Um... Um... Um fito do... Um rock em força e... Desse jeito aí. Pega. Atira daí agora. Alguém do nosso squad tem que jogar com essa armadilha. É, com duas. Pois é verdade. É, 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 é... É o maloca aí, ó. Maloca que tem que ser o apelante. Ave Maria. Alguma coisa de ruim... Alguma coisa de ruim ficou ruim aqui, ó. Não, continua bom. Eita, macho. E aí, galera... Lindo, até rapaz. Vão forneguem pra brincar não. Vem cá Felipe você ia fugir Que eu ahn a minha mão com alquigil tropo Usar alquigil em Alquigil É verdade Joab dando um bom exemplo de realidade alternativa essa. Ei Joab, naquela hora que tu tá mandando me sair lá, eu tinha acabado de entrar na partida. Ainda deu um puxado só eu hein. Fiquei puxado agora que saí. Me desculpa pai. Oi Joab. Olha vocês, não falte com respeito com a minha pessoa hein. É verdade, respeite o homem. Desculpa aí os eleitores aqui nesse squad agora. Acabei de roubar esse avião ali pra não bastirar. Bora cair ali no meu triplex. Rapaz, mas tu não presta mesmo não. Bora lá pro observatório mano. Bora macho. Eu cumpri esse triplex esse que é o observatório com dinheiro da Pinto Brás. É verdade. Só que é tal da Odebrecht e meio bagunçou. É verdade, é verdade. Foi, não foi a Odebrecht não macho. Foi a polícia federal macho. Foi a polícia federal que magunçou o negócio. Vai, vai, vai! Vai não dá pra cair cima. Vai passar direto. Ei, rapaziada, vamo embora simbora pra cá, macho. Não dá não, os caras não me deixaram não, estão aqui já me atirando. Bora, 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 bora. Olha o cara que diz aqui atrás lá não. Gente, embora homem, pra cá, macho. Marra, rapaz. Olha, vocês não vão morrer pra aí, homem. Morrer o que, man? Sou pro play. Pro play, é verdade, olha a chefe. É a chefe, é a chefe tributada aqui, hein, maloca. Tu quer, gosta? Já tem cabo aqui contigo, meu filho. Pelo amor de Deus. Calma aí, calma aí, não. Fica por aqui mesmo. Ah, se lascou um. Tem demais cara lá, lá. Já finalizei o outro aqui. Ave Maria. Ah, tu é gaiato, né, filho de uma égua. Ah, eita. Como é que eu caí aqui pra dentro? Ah, rapaz, mas rapaz. Eu morri, mas eu levei o cabra comigo. Não ficou, foi com nojo. Será que você? Se fosse um desse squad, eu expulsava o Joel e o Joab, que eles não ouvem o cara não. É? Ah, calma. Não, é muita sacanagem, meu. Segue a calma. É embora pra cá, não. Fica aguando aí pra baixo da égua aí. Ah, meu irmão. Se vê que não vai prestar, não. Não vou dar nem like. Também não vou dar um like, não. O levo do Joab não se segue, meu irmão. Olha aí, agora que o Joel vem, vai morrer aí nessa miséria. Mas é pra morrer mesmo, mas é pra morrer. É não, é pra segurar o ponto aí, o Kai foi pra platina, vai, tá. Vamos embora. Rassa embora, rassa. Rassa embora. Vai segurar o ponto não hoje, que isso? Mas rapaz, é né, é né, tá certo, espera lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse negócio aqui, cadê, webcarts, vamos ver, cadê o coiso, do coiso coisado aqui, dois coiso, do 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 coiso, cadê, rapaz, bicho? Sou do Naruto agora, quero saber como é que é que vai, Então você é homossexual, não é mesmo? Ei, rapaz, rapaz, não tem o que fazer mesmo não, né, caba safada Mano, não, não, tu não tem que ter vergonha não, mano Não, rapaz, o negócio do preconceito aí é, com, 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 sexualidade aí é complicado, Não, mano, foi o joado e aí eu não tenho o preconceito, né? O joado tem o emulador falido É verdade Bora Mas rapaz, que diabo de zoada véia doida é essa, aperta o balalho do cão Ei, Joab, toda vez tu faz isso, Joab Bora, bora, bora Ei, em cima da água, Joab, em cima da água, Joab, em cima da água aqui, em cima da água aqui Vai, 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 vai Olha, rapaz, ó Mas, rapaz Olha o Naruto, o Naruto aí, ó Vai, 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 vai Bota a música, véi Não tá prestando não Cadê tu? Tô telando o joado Vai, velho Narudo O Naruto aí, cara Pera lá que eu vou botar esse negócio aqui Bora, bora, bora A música do Naruto tem direito na altura Tem direito na altura alta, hein? Eita, parece um flash, o flash é? Tem não? Tem não? Ah, rapaz Pera lá, pera lá Pera lá, pera lá Ela não tem letra, pô Pera lá, pera lá Pera lá, pera lá Deixa eu ver aqui se essa daqui Pera lá Como é que é o nome dessa daqui? Tá bom Bota aquela música triste do Naruto lá Pera lá, pera lá Mas, bota um remix Bota um remix pra ter certeza que não vai ter direito total, tá ligado? Hummm Pra não correr o risco Hummm É bacana se no canal que ele botar o cara ter ativado, né? Pera lá Eita é bom A gente não tá vindo Pera lá Sai com quantas munição de... Parrom? De ver que tudo, ó Cento e quarenta e oito só Não, não vou botar Deixa eu ver Vai dar só um bolt, mano Vou te falar que eu entrei num site aqui que saiu... Saiu travando foi tudo Eu acho que tinha pegado uns 14 vir aqui dessa porrada. Aqui, Jorge, pra você aqui, ó, irmão. Aqui, irmão, pegue. Vamos, senão outros. Vamos ser ninja de Konoha. Tá aqui, ó. Vambora. Konohiado. Rapaz, o Juébio tá de VSS. Continua com ela, macho. Ah, peraí, fica a VSS. Continua com a VSS aqui, é, homem. Aí, é. Vamos lá pra Paula e também, né, Ju? Vamos lá, hein. Pera lá que tem que olhar que é live, é, que alguém já comentou aqui. Ninguém comentou mais, foi nada, rapaz. Hoje tá devagar, ó. Hoje tá devagar, é live do vovô. Vambora lá, dá uma compartilhada aqui, né? Vamos lá, cadê? Compartilhar. Copiar o link. Vamos lá, cadê? Vamos ver que tem mais um cabra por aqui. Jorge, Jorge, parece que dá pra subir no bigolão. Isso aqui, ó. Bora lá? Certo. Bora. Vou mandar um áudio aqui no WhatsApp aqui do pessoal. Fala aí, rapaziada. Vovô Marujo de Live neste exato momento aí, hein. Só chegar aí, deixar o like, já vai compartilhando, dá uma assistidinha aí. Dá uma força pro pote do velho, rapaz. Que acabou agora o auxílio emergencial. E eu ainda não consegui me aposentar ainda não, macho. Então, bora lá ajudar a não ganhar uma grana aí, homem. Tomara que dê certo, bicho, ó. Dê certo porque esse irmão morreu. Mas também é pote. Esse irmão morreu. Tem cara aí, já tem uns pote do velho. Olha aí, rapaziada. Não sei o que tá por aqui. O pai tá onde? O Free Fire, né? É isso aí. Chega aí no canal do vovô. Dá aquele like. Se inscreve no canal. Dá uma frescada por aqui, macho. Acabou o auxílio emergencial. Calado agora. Deu bom? Ei, 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 Joel, macho. Tu manda no áudio aqui. Tu tá sacaneando, velho. Deu bem de novo? Tá complicado. Olha lá, tem mais algum grupo aqui que dê pra fazer o... Deu até um aqui? Só a capa. Vamos mandar um grupo pro WhatsApp aqui. Outro lá atrás do seu lado, no galpão. Correu, correu, correu. Vambora, rapaziada. Eita, que você fala, vovô barulho. Chega ainda lá, macho. Bora dar uma brincadinha. Vambora. Venha, 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 venha. Ih, os caras correram de mim. Rapaz, tem parte aqui. Rapaz, agora que eu morri. Peguei, Ju. Apareceu essa barrete. Peguei, Ju. Quero não, quero não. Vou querer não agora não. Quer não, mano? Quero não. Cês não iam subir no bigolão? Ah, é, calma aí, calma aí. Roube aí no bigolão, hein. Roube no bigolão. Juabe que corre do bigolão. Hein, Juabe? Corre do bigolão. Então tu quer subir no bigolão, hein? Juabe que gosta aí do bigolão. É uma lembrança do tempo que ele era novo, sabe? Oh, Ju. Tá uma delícia. Uma delícia, é verdade. Eu vou testar aqui. Tomara que eu acerte fazer. Não acerte não. Espera aí, ô, mulher. Ah, deu certo não. Tem que bater aqui nesse cantinho aqui, aí pular do carro. Na hora que o carro rodar, a gente vai se jogar lá pra cima. Pra cima não, né? A gente vai se jogar no ponto alto. Deixa eu dar a volta no bigolão. Agora eu saí fora, não. Não, preciso completar minha missão hoje ainda. Ai, vai, é lenda. Vou até até lá. Ah, não subiu aí pra porra, mano. Desumilde. Desumilde! Eita, homem, eita, homem. Ah, rapaz, que que conversa é essa aqui? Eu vi o cara aparecendo... Fez parecer tão fraco na hora que ele chega no vídeo, né? É igual aquele negócio de ficar pulando lá no burro lá. Eu consigo bugar, mas eu fico apertando pra ele andar e ele sai. O cara bate ali, aí o cara pula do carro. O cara pula do carro, o carro vai rodar, aí o cara vai pra cima. Acertado. Deixa eu tirar esse spray daqui, que isso aqui atrapalha agora. Saudade daquele bug de ir pra cima da faca, que bateu no carro lá embaixo. A gente bateu o carro na caixa, bateu o carro na caixa e ia embora lá pra cima. Fala no mapa inteiro, até a partir de acabar. Dá pra fazer aí, não tá? Só na clássica. Triste. Nossa, muito nossa. Não dá pra passar isso, cara. Tem gelo, rapaz? Rapaz, eu tô olhando aqui o canal do Cirol, rapaz. Ele tá com seis pessoas telando o sol aqui. Seis mil, né? Sessenta mil. Ó os caras lá, ó. Pega gelo aqui já, pega gelo aqui já. Ai, Maria, dá o gelo pro homem. Será que vai sair esse buiá, rapaz? Será que vai sair essa cagada? Bota o fé, hein? Só fica segurando, pra ficar desmatado. Capa é por meio. Vambora, rapaziada. Tem capa? Ai, mas rapaz deu capa e o capa não caiu, Juana. Capa, DVS, é tributada. Capa, menina. É, puta! Bora lá já, bora lá já. Ah, não foi. Eu vou subir lá, parceiro. Apaga o squad todo aqui dentro, é isso, adeus irmão, foi bom jogar com você. Eita macho, já tá se despedindo já agora. Ah, tem ninguém aqui. Agora corre aí, bestado. Fica parado aí mesmo, mano. SV... SV de pra que, mano? Eu tô de 2V. É, 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 SV peito. Tem gelo aqui, Joep, tem gelo aqui. Tem barret, doze nova... Ave Maria, mataram a Frozen. Mataram a Elsa. Ah, então já que tá cheio de gelo aí, então eu pego esse gelo aqui aí. Colega, eu peguei uma roda de gelo, ainda não consegui pegar tudo. Eita homem. Até uma roda de gelo aí. Você que tá chegando agora aí, vai deixando aqui. Eu vou jogar X1 dos Crianos. Aonde ainda? Eu tô com 22. Gelo. Eu tô com 16. É, olha aí, ó. Tá bom demais. Dá até pra trancar. Dá até pra trancar. Dá até pra trancar o gelo. Joep, sabe aqui, Joep, sabe aqui, Joep. Pode droppar o gelo no chão. Não, não, não. Os caras tão indo lá pro... pro drop na Azuzinho. Pera aí. Taca de bala. Tão cara vindo aqui, Joep. Tão cara vindo aqui, Joep. Tão cara vindo aqui, não. Ai, ave... Oxi! Derrubaram o homem. Ave Maria. Oxi! Vai de novo. Não, olha que... Onde eu tô, vai? Mas vai de novo, sozinho, vai. Ave Maria. O cara me matou até lá na parede. Tá lento. Raku, Raku. Pega. Rapaz, esse cara deve tá muito puto aí, ó. Joep, corre lá pro direito, Joep. Pega pra negativazinho pra pegar assim. Eita, mano. O cara me deito atrás da parede, cara. Você que vai chegando aí agora, já vai deixando aquele like, hein. Cadê? Compartilha aí com os amigos aí, mano. Bota aí o pessoal pra cá, que hoje tá devagar. Tá devagar a live hoje. Quer dizer, a qualidade hoje tá melhor e o pessoal não tá aparecendo. Não tem isso. E, Maru? Fale, meu filho, fale. Eu... Eu vou jogar só isso daqui que eu desci aqui pra minha casa aqui e... Fica muito ruim, senão fica fraco rolo aqui. Tá certo então. Vamos pegar uns aleatórios aí que é pra apresentar o vovô aí pra rapaziada. Aí eu vou jogar só isso daqui. Fala, rapaz, ó. Aí eu vou jogar só isso daqui. Ai, rapaz, eu vou jogar. Ai, eita homem. Eita, o homem. Correu. Eu ganhei 36! 36 pontos ainda. Vambora! Cadê o maloca? Acho que não vai mais. Então vambora pegar aqui um aleatório, mas que é pra nós apresentar que eu vou pra eles. E aí não começa mais não essa miséria? Desculpa! 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 Tchau, Coringa! O VBR e Arcanjo. Cadê? Eu não consegui ler não. Quando eu escuto essa música, eu só lembro da humildade do Elias e daquele outro lá. Elias? Ontem Elias. O que faz? O Elias, o Elias. Jogava a rola, mas é humildão. É mesmo, é rápido. E ladrão. Corpista. Corpista. Ladrão. Bora lá, já tem um adulto querendo ir pra lá, já voltaram com medo. Mas rapaz, será que... Olha aí, já ficou pelo meio do caminho. Mas essa mulher do... Imagina, mas essa carta do Malone aqui, tá estranha, ó. Ela marca aí nas fotos, coloca aí. Quem? Mulher do Malone. Rapaz, olha essas conversas velhas tronchas aí, ó. Rapaziada que corre. Trove o corredor de casal. É, rapaz. Bora acabar com essas conversas velhas tronchas por aí. Ô, 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 ô. Tá voltando, hein, troca. Achei uma VSS da miséria. Rapaz, de novo. Achei um capacetador. Caiu um squad aqui, hein, rapazão. Eu tô sabendo, eu tô sabendo que esses cabra caíram aqui. Espera lá. Eita, já derrubaram o... Ave Maria! Ave Maria! Vem, 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 família! Vem, vem, família! Calma, homem, que eu tô indo a merda aqui também. Espera lá. Eita! Tá de errar aqui. Errar aqui, ó. Errar aqui, errar aqui. Não dá não mesmo, né? Então, pera lá, que o Rú já vai sair fora. Aí me erraram o tiro. Já foi, ó. Mataram todo mundo, homem. Ave Maria. Pelo amor de Deus, eu me errei, mano. Eu mal apareci, já fui pegado na cara. É, diga assim que é... Que a mesma pessoa matou eu e um parceiro ali. É mesmo. Ao mesmo tempo. Rapaz, um Rakudo rei brabo. Mas fiz, fiz. Olha o Rakudo aí, ó. Ave Maria! Ave Maria! Olha lá. Tá... Tá aí, gente. Tá aí, ele aí. Foi pra perto. Ah, foi. Ó. Se tivesse atendido, o padrão era pior. Eita! Por que finalizou tão rápido aí? Eita, deu uma travada aqui, homem. Ai! Caiu a internet. Não, foi só uma travadinha, mesmo. Caiu a internet, cara, não. Vamos pegar esse padrão. Tem nenhum joguinho aí online, mobile, não. Que dê pra nós jogar assim. Nós temos pela causa das coisas. Só pra tirar homem. Tem não, tem não, tem não. Cadê os homens? Te deita aí, se tu não morrer. Que dê. Tu sabe que daí só renderiza o culo, hein. E o chão. É, mesmo, é. Vamos embora, então. É. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Presta atenção, gente. Olha, olha aí. Olha onde tu tá aí. Olha lá pra cima um pouquinho na ladeira. Já não renderiza mais a grama, entendeu? Olha aí, ó. Ah, é mesmo. É verdade. Outro lado. Ó, nós tá lá. Não renderiza a grama, só quando tu chega perto. É verdade, rapaz. Olha. Sacanagem que tá garela. Vambora do mapa, o cara vê só a grama. Joga programações. PUBG, o cara de longe, o cara não enxerga a grama. O cara vem perto do cara e o cara não enxerga a grama. Que nada, tá bonito. É verdade, rapaz. Foi jogar pro PUBG, não tá pensando em PUBG que nem o Free Friday. É que tu chega fazendo o que tu quer, a hora que tu já entende. Não é assim, não. Tinha sido banindo uma vinha, inspirou mó tempão pra ele banir. Quando desinconiu, pegou o banidor. Peraí, foi a marty gaga, bicho que me deu ban. É, rapaz. Marty gaga modificado, né? Diferenciado. Já baixando aqui o emulador de novo. Eu vou instalar o Call of Duty. Vou jogar Call of Duty daqui a pouco. É melhor. O aooooooouh! Bora, João. Call of Duty depois. Eu vou nada. O ping fica em 50 aqui. É melhor. O Call of Duty vai dar muito cuidado. Vou jogar o programa só amanhã. Rapaz, deixa eu achar dinheiro aqui agora. Agora, eu também desejo. Deixa eu achar dinheiro aqui agora. Call of Duty 2. Olha o dó, dessa murchila aí, viu? Ela me deram lá naquele passe de graça Ah, quer baixar? Não Baixou aquele filme lá chamado Festa da Salsicha Festa da Salsicha Filmei É né Bucatinho Ah deixa eu ver aqui Vou botar Wi-Fi no palco Não sei não Não sei não Vai com essa mão Vai com a volta Espera ai O cara ainda deu peitão pra ti ainda Fica Vamo Fica Vamo Ele ta no Hanground Vamo Vamo Capão Ele ta voltando Volta 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 Movimentações Brabas do vovô Maros Vai ele vovô Maros Vem pra ele E aí, cara, muito brabo, deitou. Drogo que errou até a arma. Confia. Não tá achando que esse cara é tributado no 08? Parece o que ele fala, hein? Não é? É uma tira de mais rápido, né? O parceiro deve estar muito puxo, né? Eu vou sentar puxo, né? Da cintura ignorante. Eu acho que ele quer sentar. Confesso, me apaixonei. E o que? Eu vou gravar, eu vou mandar para ele. Eu acho que o Jota aqui é... O Cabe, ele é fã do... Do Cabe lá. Marafa, você me respeite? Você achou que minha cateca é o Itaúji? É o que? Fã do Cabe lá. O que? O que? O que? O que? É o que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu tava embalando, eu tava embalando nada, apareceu um teleporte, eu tava embalando, é isso? Tô travando ele Tô travando ele Um Dica Tô preso O único que eu quero até falar Que eu vi mais um filho Meio possuído Pelo interior Agora eu vou ter que arcar Com toda essa dívida Se não eu vou preso, amor Ordem do promotor Enquanto eu fui assumir Toda a despesa do dedico Aí fugindo Saíram pra me procurar Só no passado que foram me achar Eu ainda tentei Corre Mas tentei Cala com o caí Zera Cagou o caí Cagou o chaco A ave maria Olha o ping 327 Ele não ganha não Cagou o caí Se respeite Ah, você é 22 Cagou o caí Não é só de um não Vai ficar sacanagem 5 pontos E foi que entrou aleatório mesmo que eu nem vi Também não vi não Eu vou pra Ará, mano Vou jogar um Clash Royale aqui Eu quero subir pra Lendária 2 hoje Desafiante 2 Eu parei Tô aqui, mano Bora, bora, bora Eu vou só mais essa Eu vou só mais essa Só acaba a família aqui pra... E aí rapaziada, fala aí Joseph Aquele ali eu acho que é o Vitinho, sei não, meu filho Mas bora, bora focar o Nilcão lá naquela área rua ali, ó Ô Vitinho, feijoso, nós estamos em live aqui, hein Ah, no canal do velho marujac.exe Só procurá aí no YouTube, no canal É isso, cara, tá vindo Bora, que bora Vambora, vambora, vambora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Cadê ele? Vai, vai atrás de nós Pega a arma, mete bala Neste cabra Hum Nada ainda não Nem eu, não vi nada ainda Nada, nada Eu vi minhas pernas aqui Para dar uma cabra gritada Ai, ai Agora É É É Tomei aqui Tomei aqui Tem um de 12 aqui em cima Tomei aqui, ó Ah, mano, sacaninha Eu vou tomar um de cima Tá, por aí Não sei se eu tenho um Um Tomei, um Tomei aqui Uau, não sei se eu tenho um de cima Tomei aqui Não sei se eu tenho um de cima Tomei aqui, meu carro aqui, rapaz Tomei aqui Tomei aqui Deu um capa nele! Deu um capa nele! Deu um capa nele! Ah, já era, morri. Não, já morri. Ele tá de 12 e 9. Ele tá dentro do quartinho, gente. Ele tá dentro do quartinho. Cara, quem é que tá tirando ai? Onde o Joseph tá tirando ai nesse cara ai? Duas barretes, bora bomba. Lá no meio do aberto, perto do lançador. Ah, não morri não, eu saí dela! Rapaz, ele tá até bem resistente. Acho que tu tá com a W. Safado, Joseph! Vem a cá, meu filho! Dropa ai um outra W dessa dai! Pegue aqui! Dropa ai a drape, uh, uh! Ei, Joseph! Uma barretta dessa ai, homem! Agora, lascou. Cês dois que jogam debaixo. Aí, tá ótimo agora. Quatro roxas. Não vai rolar não, tem que pegar ai a dúvida. Tô dois, cã, mas tá tremendo aqui, Joder. Ei, tá matando ele. Eita, matando ele. O que é isso? Tá travando o mundo. Eita, a memoria. Rapaz. Rapaz? Deu não, homem. Quase. Ia ser um rag light. Olha, um deles vai morrer. Bora, vambora. Rapaz, live agora, neste exato momento, tá com cinco pessoas seguindo aí. Obrigado pela, pela, como é que se fala, é essa, né? Bora pegar aqui outro. Até começou, homem. Já ia chamar o velho de novo. Complicou, complicou. Pô, curaçado, é. Segui o meu rosto. Cuma aí, homem, bem. Vai pulando aí. Vai, rapazada. Cachaca, Uber. Vai, rapazada. Caraca! Chega do seu lute! Lixo! 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 Chegou o Oscar, manda salve o Pamela, salve aí o Pamela e o Vasconcelho rapaz, e pro Oscar e o Silva também, pra Carla e o Vasconcelho também, tá chegando na live do vovô agora, é isso aí, tava com saudade aí de vocês, que chegaram por aqui, Fala aí rapaziada, tudo bom? Fala aí rapaziada, você é um velho? É rapaz, procura aí no YouTube aí ó, procura no YouTube velho, Marujo FF, estamos exatamente deixando o neto, é rapaziada, quem tá jogando aqui com a gente é um velho, é um velho, é um velho, fora que a gente é sarazul, que isso faz da treta, mas é bonito aqui na live, hein rapaziada, você que tá chegando agora aí, vai deixando aquele like, vai compartilhando a live do vovô aí com o pessoal, operacional, depende tempo não, meia Ô Barton, tu com quantos anos? A Dany essa eu vou entrar com a Tinder, troca esse aí Bora, tem outros cabras ali, já, mais acima do que nós, quem tiver o CR7 ativa, corre Não, 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 não volta, não volta homi Oxe, que presença aí? Estou recrutando não, do Que? Sai daqui, cara, sai daqui Próxima da boia, hein. Se eu tiver a arma aqui, tá bom pra mim. Se não, lascou-se. Bora, vem ajudar o vovô aqui, pelo amor de deus. É um velho. Tô chegando, Marujo. Segura. Vambora, 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 vambora. Tem um que tá meio meado aqui comigo aqui. Volta, urado. Ai, 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 ai. O bicho me deu um tiro aqui. É um velho. Cadê os cabos? Mata, deixa esse que tá meio meado aí. Outro. Finaliza, finaliza, finaliza. Quero um kit, meu filho, quero um kit, meu filho. Vem kit, vamos para a gente. Tira, vou deixar o vovô na unha. Eita, lá está um cabra ali. Tudo fraco, tudo fraco. Já matou todo mundo? É um velho. Libera essa WN aqui pra mim aqui, tapa. Toca, tapa. Toca, tapa. Toca, tapa. Toca, tapa. Calma, 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 meu filho. Ai, Maria. Ai, derrubaram por debaixo do gelo. Como, cara? Vai te fuder, pirralho do caralho, filha da puta. Número 3. Que louco, cara? Olha o palavrão, macho. Costume lá, João. Não, cara. O cara não está junto. Quero jogar. Joga solo então, pô. Ah, rapaz. Complicou. Ai, 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 ó. Bora dar uma quitada aqui, macho. Bora. Morri, véi. Vocês quita aí. Vambora jogar com o vovô de novo. Vambora. Bora, véi. Bora lá, meu preto. Bora lá. Tô voltando. Tô voltando. Me roubeu os quilomazinho também. Ô, meu Deus do céu. Ô, eu morri. Só tô esperando esse cara que tá camperando morrer, véi. Oi. Olha aí, o escarceu aí. Ai. É, né? Manda salva pra mel. Já mandei. O salva pra mel. Já tá salvada. Olha os carros. Oi, a casa lá diante de kkkk. Eita, tá certo. O vovô apelau, hein. Vambora. Vou pegar aqui mais uns cadezinhos aleatórios, né? Que é pra trazer o pessoal aqui pra conhecer o vovô, macho. Pô, Maru, o vovô tá insano. Aí pra pratinho na trancha. Tá complicado o negócio, rapaz. Vamos não errar. Que é... É o... Fogo no parquinho, hein. Que que é isso, mulher? Fogo no parquinho. Um... Não. Ah, não tô enxergando direito, não, com esse óculos. Galo bicho. Dá uma olhada aqui na live do meu cumpadre Raco Cadê o Raco? Raco 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 A Lá Que A Lá A Lá Que 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 A Lá Olha só Esse Aqui que é Vufala Vufo Marulho Estamos exatamente com uma live aqui do Youtube Sabe É Nóis Se quiser dar uma conferida aí É só procurar aí pelo velho Marujo FF Chega se inscrevendo e deixando aquele like Certo ou não certo? Marujo Vale meu filho, faz Não vai cair em cima da factory, tá? Não, homem, quer isso? Aves maria, não quer esse negócio cair em cima da factory, não Não, não, vai cair na forma de matar os caras Não, mas eu gosto de cair, mas bora cair em Angal Pegar a tiara azul Não, não, vai cair em cima da factory Eu não vou pra factory Vai cair em cima da factory É teimoso, não gosta de cair em cima da factory, não Bora simbora Vou acudar aqui Pega ali, é que ele lança a sua vida Vou pegar logo direto, logo Bora rapaziada, vambora compartilhar aí a live do grupo com o pessoal Vai lá nos grupos do WhatsApp Pega o link, tá lá, compartilha Vai lá na página do ofício Compartilha também Isso aí, vambora ajudar o velho Eu acho que o auxílio emergencial já acabou Se sente saudade, se sente carente Lembra da gente Ei, Marujo Olha o Marujo Vale Se você for lembrar da gente Não acredito que eu tava atracado nas suas costas É rapaz, eu sei Rapaz, vambora acabar com essa conversa velha Pronto, homem Respeito mais velho Rapaz safado Você disse que era pra comer Rapaz safado Você disse que era pra comer É o que, rapaz? É o Marujo Tá ficando doido, homem Acredito lá, rapaz Tu tá atracado Tu tá fumando merda seca, homem Olha aqui embaixo Olha aqui que eu peguei Olha aqui que eu peguei Cabra aqui comigo Aqui em cima, raios-maria Tá vendo? Aí, homem Cabra aqui comigo O blood aí de cima Tá rindo aqui na minha mão Que eu peguei Pula daí, homem Vou ficar aqui embaixo Deixa eu ser a garraquinha Tô deitado aqui, ó Você tem meu WhatsApp Pula aqui, Marujo Eu tô louco também, mãe Que eu não quero pular Você tem meu outro Atrás dele, macho Olha o Marujo Ave Maria, meu filho Tem um cabra com dois vectos aqui Que só não me derrubou mesmo Porque ele não quis Olha aí, Marujo Calma, amor Fale, fale, fale Ai, Maria Não, não fala Não era pra despeitar isso aí Aff, de uma égua Marujo Fala, miséria Manda sua licitação pra nós aí Que depois nós jogamos, mano Geral, homem Quero não jogar com vocês, não Eu vou jogar com o cara Porque cai em cima do Factory Ah, rapaz Vou nada Não vai cair em cima da Factory, não Eu já tô saindo Fique com Deus E até a próxima, hein Dá like, pelo menos Cadê ele? Rapaz, tá complicado, rapaziada Eu não vou, tá meio complicado O cara do WT foi uma mina lá pensando que era um gelo Não se bora, não se bora Arrumar aqui uma tentativa aqui Espade aleatória E aí, rapaziadinha Como é que vocês estão? Bom Natan, o Tazan e o Fábio Acabo de não falar nada Bora falar, mas rapaziada Apareceu aqui na livezinha do vovô Marujo E aí, rapaziada Fogo no partinho Eu não entendi não, meu Qual é esse negócio de fogo no partinho aí? E aí, rapaziada Vambora pro Laquimil Vambora Foga nós aí, Fábio Ah, não dá para as ruas Então, Fábio E aí, número 4 Vambora, subora com nós, homem Eita, rapaz Carma, metrô Corre não, macho Espade aqui já Vão chegar depois de nós Vambora parar eles aqui, macho Vão querer pegar essas casas aéreos aqui, ó Pegar mais para ali Matheus Eita, homem Ave Maria, estão tudo comigo, rapaz Ave Maria Vou ativar aqui o CR7 Bora correr aqui desses homens, rapaz Cadê as armas? Cadê as armas? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Aibra jogou até uma granada aqui em mim Ah, derrubei um cabra aqui Ai, 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 ai 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 qual é�la com o ron.. Bota aqui, garde aqui Ai, 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 tu vai ver que não, tu vai ver que não, ai meu deus do céu, um carapelão da miséria A devine, bora cair em cima da faca, eu não vou não, macho, da ave maria, deus unidos Rapaziada, a situação é a seguinte, vou, vou finalizar a live aqui por agora, uma jantada, né Tá bom? Muito obrigado ai quem participou, quem deixou o like, quem compartilhou ai, quem ajudou Fique com Deus ai, ai, até a próxima hein, é nois